Uou, 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 uou Aí Rafael do Catarina E eu mando no Procd Cê tá ligado, mano? É rajada de R.A.P Bagulho aqui tá sério Eu mando a composição Só que hoje vai dar falência, meu irmão Cê tá ligado? E eu mando nessa parada Bagulho aqui tá sério É rima improvisada E eu faço minha construção Tu tenta, 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 tenta E nunca ganha dinheiro e meio, irmão Bagulho é sério E eu mando no Procd Cê tá ligado, mano? É rajada de R.A.P 45 segundos e eu paro pra você Eu preciso só de 10 pra acabar aqui com você Bagulho é muito doido Eu faço improvisação E você tá ligado aqui na construção Bagulho é sério E eu mando na adrenalina Cê tá ligado, mano? Só que corrente sanguínea E o pensamento vem e vai Da construção É lírica Cê tá ligado à estatística Bagulho é sério Eu mando no Procd Só que hoje vai dar falência Pê se bosta na R.A.P Direito de resposta Fael 45 Uou, 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 uou Como é que cê fala que com 45 eu não vou rimar? Calma, pera, que MC Fael vem só pra te matar Namora, neguinho Você tá louco? Esperei uma hora pra te bater quarenta e cinquenta e pouco Aí, pegou sua visão O que que cê tava lá fazendo? Agora você não ganha apenas a gente desenvolvendo Meu mano, suas ideias tá maluca Antes de cê vir apanhar feio Pra mim era melhor tá na sinuca Aí, na moral, neguinho Se eu sou Fael Acho que cê tava cagando e esqueceu o papel Por quê? Tô até agora ali aguardando tu chegar Pra cê chegar no ataque e no improvisar Cê tá querendo o quê? Se garantindo a sua resposta Com esse raciocínio lento Provando que cê é um bosta Aí, na moral, sua casa cai Antes de botar esse merda pra rimar Era melhor deixar um samurai Aí Aí Cê disse que cê é centurion Mas sua mente tá em prisão Seu verso tá em negação Aí Pegou sua visão Não faz composição Porque cê não joga uma na batida E não é com o coração Na moral, neguinho Eu ando nessa batida Ou não falou Eu acho que tu que tá aberto pra vida Aí Pegou sua visão, mano Por quê cê chegou no ataque E não foi improvisando? Cê fica me olhando Com essa cara de batata Sua alma, sua mente Seu espírito Tudo opata Por quê? Cê não conseguiu mandar uma rima boa Eu acho que cê voltou lá Do boteco à toa Vem com essa cara De noiado Brisado Drogado Você é fracassado Pra mim Cê é som retardado Depois cê chega e fala Que é um improvisado Por isso que o nosso rap nacional É mal representado Tá vendo como você tá ligado E não é uma escolha Representou, representou Porra nenhuma Você tá ligado Parceiro na economização E você tá ligado Com MC Centurião Você quer falar Que eu tava longe pra caralho E cê tá ligado Parceiro Atuaí do armário Com agulho Eu mando No pressão Você não vai Já tá ligado Meu parceiro Eu mando pra você Doente no errado Na batida Cê tá ligado Não E essa é Minha vida Com agulha Que tá sério E eu mando Eu fiz azar Cê tá ligado É parceiro MC Centurião Com agulho Eu mando Pra você E você tá ligado É rajado É quem é Fê Tu que é Amarap É o sabor É que eu pôde que Porque tava derrorando Pra mim acabar com você Bagulho é muito doido E eu mando A imunização E você tá ligado Eu mando Aqui na gastação Salve armário MC Centurião Com o ataque dele MC Fael Barulho Quem gostou Da rima do freestyle Do MC Centurião Barulho MC Fael 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 pra próxima fase